Avançando, então, nessa questão dessa liturgia cósmica que existe e está ao nosso redor, a liturgia serve para glorificar Cristo. A gente tem que glorificar Cristo como algo bonito, algo tranquilo. Não pode ser. A gente tem que abandonar, gente, aquelas noções de peso, de sofrimento, de dificuldade. Muita gente abandonou a Igreja Católica porque foi passada uma imagem de que seguir Cristo é uma coisa chata e pesada. Não é. Seguir Cristo é incrível. A gente se sente vinculado às pessoas, às situações, pelo amor. A liturgia é algo que nos vincula ao amor. Está aqui no próprio número aqui, no número 1084, que diz assim, Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por Ele para comunicar a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Olha que bonito tudo isso. Está falando de uma realidade litúrgica, sobretudo eucarística? Quando eu digo eucaristia, gente, eu não estou falando da primeira eucaristia, tá? A gente não precisaria falar missa mais, né? O mais correto é falar eucaristia. Então fale comigo, eucaristia. Vamos mudar. Vamos mudar, que isso já foi pedido, inclusive. A eucaristia se estende por toda a vida. Ela alcança a vida toda, certo? Ela irradia profundamente. O sacerdote, quando consagra a espécie do pão na patena, consagra o mundo todo. Quando Ele consagra o vinho, a espécie do vinho no cálice, Ele consagra o mundo, o universo. A gente faz parte disso. A gente já está consagrado pela própria eucaristia que nos alcançou. Foi celebrada a eucaristia lá na minha comunidade e me alcançou aqui. Eu amo aquelas pessoas. Eu amo a pessoa que está lá, que é Cristo. Então, olha que interessante. Está me entendendo? Isso é bonito, isso é profundo, né? Olha só. Então, essa liturgia, Cristo derrama o Espírito Santo sobre todos nós, não é uma ficção, não é uma coisa assim que a gente ouviu falar. A ficção é qualquer outra coisa, mas a liturgia cósmica não. Ela existe, ela está no mundo todo. Deus, a Trindade Santíssima, preside essa liturgia no céu, na terra, em todo lugar. Certo? Vamos comigo para o número 1086. A partir da Igreja dos Apóstolos. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, também Ele mesmo enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai. Enfim, Cristo, o Pai enviou o Cristo, Cristo nos enviou o Espírito e o próprio Cristo enviou também a nós para sermos esse sinal da bênção de Deus. Essa glorificação de Cristo é o grande centro da liturgia. O centro da liturgia é a glorificação de Cristo. A gente o glorifica com as nossas antigas literaturas preservadas na Sagrada Escritura. A gente o glorifica com o canto mais bonito que a gente puder criar, certo? Por isso, gente, que tem que ter um cuidado nas missas por causa do canto. O canto não pode ser feio, não. O canto... As nossas comunidades não fazem as coisas certas até hoje. Muitas comunidades. Tem que preparar uma equipe de músicos. Tem que investir nisso. Tem que gastar dinheiro. Preparar gente que toque vários instrumentos. Tem que preparar... Tem que dar aula de canto. Isso é importante. Isso é importante. A gente vai glorificar Cristo de qualquer jeito? Não é que eu estou desmerecendo, não. Por muito tempo, eu animei a Eucaristia da minha comunidade com um violão meio quebrado, certo? E faltando uma corda por muito tempo. Meu pai não ia me dar outro violão. Eu não tinha como comprar. Eu falei, eu vou tocar assim mesmo. E a gente tocava assim mesmo. Não é que eu estou desmerecendo, não. Mas a gente tem. As comunidades têm que passar a investir nisso também. Por que tem certas denominações para cristãs que até tem uma escola de música erudita para isso? Pois é. Porque eles valorizam essa dimensão. Sempre foi nossa. Sempre foi nossa. E a gente não valoriza, tá? Então, a gente glorifica o Cristo total dessa forma. Essa glorificação está presente na liturgia terrestre. Como diz no número 1089. Leia comigo. Na realização de tão grande obra, por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado, as pessoas são santificadas. Glorificar a Cristo é santificar a si mesmo. Quando você glorifica a Cristo na tua vida, aí, na tua casa, na tua realidade, na rua, na chuva, na fazenda, no ranchinho de sapê, e agora eu estou falando dessa questão que eu fui na missão, né? Era numa região rural, chovia, tinha casinha de sapê. Eu sempre lembrei muito dessa música. A gente glorifica a Cristo na nossa vida. E aquelas pessoas, aquelas senhoras, no caso, que me acolheram, isso foi o ano passado. Elas glorificavam Cristo na sua vida, com todas as dificuldades dela, e por isso elas se santificavam, certo? Elas não se furtavam de saber que elas podiam ter alguma coisa melhor na vida, não, mas elas tinham e se consolavam com o que tinham, e confiavam em Deus que dias melhores viriam. Então, por mais que a tua vida esteja corrida, volto a dizer, por mais que você esteja cheia de coisas, cheio de dificuldades, eu quero que você sempre lembre que glorificar a Cristo é se santificar. A divina liturgia, a Santíssima Eucaristia, é a grande glorificação, porque a gente depõe aos pés do altar o mundo que nos cerca. A gente, toda vez que o sacerdote consagra, a gente também consagra o nosso mundo interior, a gente consagra as realidades que não são caras, as pessoas que a gente ama, né? A gente consagra tudo isso. Eu consagro vocês. A gente celebra junto, né? O padre, eu, você, o bispo, a gente celebra junto. Eu consagro vocês, eu consagro as suas vidas, eu consagro tudo o que existe. Consagro os animais, consagro a natureza, esse país rico, tudo. Tudo, tudo que faz parte do que é importante pra nós, a gente deve consagrar. Tudo, né? A gente tem que colocar diante do altar de Deus. Então, isso é muito bonito. Continuando a leitura do 1089, que diz que na realização de tão grande obra por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado e as pessoas são santificadas, Cristo sempre associa a si, sua igreja, sua esposa dilatíssima. A igreja invoca Cristo como seu Senhor e por ele presta culto ao eterno Pai. Cumpre-se um ciclo. O Pai se revelou, enviou o Cristo, o Pai iniciou a liturgia, o Pai pelo verbo mandou o Espírito e o Espírito nos conduz de volta ao Pai, sempre passando por Cristo de novo. Isso é muito profundo. amém. A CIDADE NO BRASIL